Olá, meus seguidores! Eu estou aqui para mais um vídeo. O vídeo é a respeito de um vestido com babada no decote, do tamanho 44. Então, vamos começar a fazer aqui. Nessa parte aqui, que é o decote, você vai colocar 8 centímetros, tá? E 8 centímetros, e para o ombro 10. E você vai descer nessa parte aqui, a altura do decote, 9 centímetros, tá? E na parte aqui, da altura da cava, 21,5 centímetros, tá? Então, vamos começar a fazer. Aqui, você vem e faz aquela curvinha para o decote. Nessa parte aqui do ombro, você vai descer 3 centímetros e vai marcar 10 centímetros. Então, você vem, desceu 3 e marca o seu decote. Ó, marcou o decote. Bom, agora aqui, você vai descer 21 centímetros, tá? Então, você vai descer 21 centímetros. Então, aqui, eu vou virar aqui para marcar, porque é uma miniatura, eu tenho que colocar correto. Então, aqui, você vai descer 21 centímetros, tá? Tá? Então, ó, aqui, vocês marcam 21 centímetros, tá? Então, eu venho aqui e marco os 21,5, que é para achar a altura da cava. Bom, feito isso aqui, você vai fazer aqui também. Você vai descer uma linha aqui. Desceu a linha. Agora, vamos formar a cava. Você entra 1,5 aqui e forma a cava. Então, você vem aqui e vem aqui. Então, você formou a cava da frente. Agora, vai ser o seguinte. Aqui, na parte de baixo, você desce 2 centímetros aqui. Desce 2. Vou marcar assim. Você desce 2 centímetros. Na que dá a cava, 5 centímetros. Daqui, 5 centímetros. Porque vai se fazer uma pence de... Uma pence aqui, tá? De 3 centímetros. Então, desceu. Você vai descer aqui, 5 centímetros. Ó, você desce aqui, 5 centímetros. Desceu 5 centímetros, você vai fazer essa pence de 3 centímetros, tá? Então, ela vai ter aí uns 10 centímetros, tá? Então, você vem aqui e faz e marca. 3 centímetros. É a largura da pence, certo? Agora, nessa parte aqui, aqui vai ter um... Assim, e onde você vai... Pra não faltar tecido na lateral aqui. Vou ser 1 centímetro aqui, tá? Agora, você vai descer 23 centímetros. Daqui, da cava, até a cintura, tá? Então, a cintura aqui, vai ser assim. Você vem aqui... E marca 23 centímetros pra cintura. E também, você vai descer 20 centímetros pra altura do quadril, tá? Então, aqui vai ser a altura do quadril. E o vestido vai ter 97 centímetros de comprimento, tá? Então, você vai medir aí. Então, vamos lá. Vamos descer mais um tanto aqui. Vamos descer aqui. Pra formar a parte inteira do vestido. São 27 centímetros... 97 centímetros. E fecha aqui, ó. E você fecha. Tá? Bom. Feito isso aqui, então, agora nós vamos contornar aqui a cintura. Na cintura, vamos entrar aqui... 3 centímetros, não na cintura. 3 centímetros. 3. Deixa eu ver aqui. Pra não... 3 centímetros aqui. Então, você vai vir... Essa parte aqui, aqui. Você vem... Aqui é 3 centímetros, vem... Faz isso aqui. Você vem... E... Desce aqui, ó. Você tá formando aqui o contorno do quadril. Tá? E vem aqui. Daqui, nessa parte aqui, você vai entrar 12 centímetros. Você vem e marca 12 centímetros. Então, você vem e... E faz isso aqui. Certo? Então, essa é a parte da frente. Ó. Frente. Você vai cortar uma vez. Porque aqui vai ser na dobra do tecido, ó. Dobra... Do... Tecido. Então, vai ser na dobra do tecido. Certo? Então, essa aqui... É a frente. A frente... Do vestido. Certo? Então, aqui vai ser assim. Deixa eu marcar mais... Correndo aqui. Bom. Aqui... É a curva da... Da cintura. Bom. Agora, o que nós vamos fazer? A parte... Aqui... Aqui eu esqueci de marcar. Porque, ó. A quarta parte aqui é 27 centímetros. Aqui também. 27 centímetros. Então, agora vamos de novo. Aqui vamos marcar 8. Como fizeram com a frente. 8 centímetros. E 10. Para o ombro. Bom. Aqui nessa parte... Nós vamos primeiro achar os 21 e meio centímetro. Que é para a parte... Aqui. Essa parte que vai... A altura da... Da cava. Pronto. Aqui é a altura da cava. Você achou para ficar mais... Mais prático. Aqui. Dessa parte aqui. Você sobe 3 centímetros. Você sobe 3. 3 centímetros. E você vai fazer uma linha reta aqui. Você faz essa linha reta aqui. Daqui. Daqui e aqui. Aonde você subiu. 3 centímetros. Bom. Feito isso aqui. Você vai... Entrar aqui. 1 centímetro. E para fazer o contorno do... Seu decote. Tá? Para ele ficar mais redondinho aqui. Ficar reto. Isso. Agora o ombro. Então, desse ponto aqui. Você vai colocar... Você vai descer 3 centímetros. Como eu fiz com a frente. Você desce 3. 3 centímetros. Opa. Você desce 3 centímetros. E vem marcando 10 centímetros do ombro. Bom. Feito isso aqui. Você vai fechar aqui. Como você fez com a frente. Você fecha aqui. Essa parte aqui. Igual a frente. Pronto. Fez isso. Você só vai entrar aqui. Meio centímetro. Você entra meio centímetro. E... Porque ela é mais fechada. A cava. Da costa. Então, você vem e... E faz isso aqui. Então, ela fica bem mais fechada. Agora. Achar a cintura. Né? Aqui. Você vai... Aqui noventa. Você vai ficar com noventa e quatro. Porque você fez uma pence de três. Então, você vai diminuir. Porque fechou a pence. Então, você vai dar vinte e noventa e quatro. Então, vamos lá. Agora, fazer a cintura. Então, você vem... E marca a cintura aqui. Tá? Ó. Marcou a cintura. Bom, aqui nessa parte aqui, você vai entrar um centímetro na parte que é a costa. Que vai ficar a costa pra ela não ficar reta e dar aquele... Sobrar aquele tecido na costa, né? Porque ela é mais funda do que a frente. Então, aqui você vai fazer o seguinte. Deste ponto, você desce vinte centímetros. Deixa eu marcar esse noventa e quatro aqui pra cá. Aqui, ó. O comprimento é noventa e quatro. O comprimento, noventa e quatro. O comprimento total aqui do vestido. Da parte da costa. Bom, feito isso aqui, você vai, nessa parte aqui, você entrar dois centímetros. Tá? Então, vinte, que você desceu. E você desce mais vinte aqui. Desceu na cintura vinte e você desce mais vinte aqui. Então, vai dar aqui. Então, vamos lá. Feito isso aqui, nós vamos fazer o contorno aqui. Vamos ver, ó. Você vem... Aqui você entra dois e vem aqui assim, ó. Então... Aqui. Agora, você vai descer aqui. Eu nem fiz com a frente. Deixa eu marcar aqui. Você desce aqui, ó. Como fez com a frente. Então, vai descer aqui. Ó. Você vai descer igual a frente. Vamos lá. Deixa eu medir a frente. Porque é miniatura, eu tenho que medir. Só um... Então, eu vou medir aqui. Então, aqui vai ser aqui. Então, aqui vai ser essa parte aqui. E aqui, nós vamos marcar a largura. Quatro e meio. Então, a largura vai ser aqui no papel. Então, aqui, ó. Pronto. E vou fechar aqui. Como eu fiz com a frente. Fecho aqui, ó. Pronto. Fechei. Agora, o que que eu vou fazer? Aqui embaixo, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com a frente. Eu, aqui, ó. Eu coloquei. Saí doze. Então, eu vou pôr aqui também. Doze centímetros. Que eu saí, né? E agora, eu venho. Daqui. E eu venho. Aqui, nos doze centímetros que eu marquei. Certo? Então, fica assim. Dessa forma. Ó. Então, a parte aqui é da costa. Agora, faltou aqui. Na parte, nessa parte aqui. Perto da... Entre a cintura e o quadril. Então, você... Você vai... Entrar aqui. Um centímetro. Vem. E morre aqui. É só uma entrada aqui, ó. Pra não ficar... Sobrando aqui tecido, tá? Então... Aqui está a frente e costa. Essa parte aqui. Vai... A costa, você vai cortar duas vezes. Cortar. Duas vezes. Então, a costa. Corta duas vezes. A frente, você corta uma. Pra fazer uma peça inteira. E aqui, vai ter uma costura aqui. No meio. Tá? No meio da costa. Certo? Então, aqui... Está a parte frente e costa. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o... Babado. Certo? Então, vamos lá. O babado. Então, agora, nós vamos fazer o babado, né? Então, daqui... Daqui... Aqui deu nove. Você vai colocar... São nove centímetros. Então, aqui... Vai ser na... Você vai fazendo a dobra do tecido, tá? Nessa parte aqui, primeiro, você vai pôr quinze centímetros. Quinze. Essa outra parte aqui... Você vai pôr onze e meio. Que vem aqui. Onze e meio. Aqui também. Onze e meio. E aqui... Quinze. Tá? Então, é assim. Que vai ser feito. Tá? Então... Agora, nessa parte aqui... Você vai descer quinze. Tá? Então, você desce. Quinze centímetros. Então, aqui, nós vamos marcar aqui. Ó. Aqui, ó. Vai ser aqui. Ó. Feito aí. E nessa outra parte aqui, quinze. E aqui, onze e meio. Tá? Agora, vamos formar o babado. Então, o babado vai fazer o seguinte. Você vai fazer um redondo. Então, esse aqui. Começa por aqui. Você vem aqui. Você fez essa porra. Agora, aqui, você vem... E forma aqui, ó. Certo? Você faz isso. Essa parte aqui. Você vem... E... Vem aqui, ó. Você forma aqui. Aqui. Essa outra parte aqui. Você vem... E vem formando aqui. Tá? Então, fica dessa forma aqui. O babado que você vai fazer. Aqui, essa linha aqui, que é nove centímetros, vai ser na dobra... Do tecido. Vai ter a dobra do tecido. Tá? Ó. Pronto. Então, ficou assim. Então, aqui, vou pôr... Dobra... Do tecido. Dobra... Do tecido. Tá? Deixa eu escrever direito aqui. Dó. É. A dobra do tecido. Tá? Então, fica desse jeito aqui, ó. Deixa eu só acertar aqui. 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 Ele acertou. Ficou meio fora aqui. Fica bem redondinho aqui. Tá? Fica bem redondinho. Então, ficou desse jeito aí. Eu vou afastar. Aqui, ó. Ó. Aqui. Vai ficar assim. Né? Essa parte aqui. Bom. Aí está. O molde pronto. Agora. Eu vou anotar aqui os tecidos que você vai precisar. Vou deixar anotado aqui. E... Quanto... De tecido. Tá? Então, eu já volto. Então, ficou desse jeito aqui. O molde. O molde. Tá? A parte... Aqui, onde vai o babado. Né? Esse rolete, ele pode ir na costa ou é opcional. Você põe se quiser. Um rolete aqui. Tá? Agora, aqui é a frente, na dobra do tecido. Aqui é a costa. E o zíper, ele vai ficar aqui na lateral da costa. Tá? Na lateral. Bom. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, deixa o seu like. É importante, gente, deixar o like. Pra que eu possa continuar. Porque do jeito que tá, eu não vou poder continuar fazendo mais vídeo pra vocês. E deixa seu comentário, se vocês não entenderam alguma coisa, pra mim poder ajudar, né? E se inscreva no canal, quem não é inscrito. E tanto inscrito, como não inscrito, deixa seu comentário. Tá bom? Então, até mais. E até o próximo vídeo.